Eu nasci num Fernando feliz, bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos, com o papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, a encosta de um desfricão Um cercado pra atacar o seu, e ao lado eu te mandeirão Tô que tal que um pouco de mim, mil comadras a me sentar Um cobertor pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu via meu pai, com as filhas que viriam pegadas Que brilhava e jolava no chão, nos centros da minha chupada Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão Nosso carro de louco ao cenário, quatro churras de noite e filhão A lavoura, meu irmão, e a lavoura, meu rei, meu caralho. Pois ali só existe o cristão, e tem família no meu filho. A papela velha de sabão, e a filha da senhora do pai. E por último, a tua saudade, que o medo nunca se colocou. Neste ciclo e machina primeiro, nosso velho caralho de todos. Sao! 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 Obrigado.